E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, R$ 6.400 a gente tem, só que a gente não está buscando item caro. A gente está buscando item para sorteio para vocês. Caro assim, extremamente caro. A gente está buscando item caro, caro, mas não... Oh, caríssimo. Então o que a gente vai buscar hoje? Uma Bayonetta Blue Steel. E é o seguinte, a estratégia. No 24 dá certo. 1, 2, 15. Obviamente a gente está tentando ganhar com 0,54. 20. Vamos, caralho. É isso, é isso, é isso. Eu ia dar o tiro nela na hora que desse o 23. O 24 ia ser um tiro de 33%. Mas nem precisou chegar nele. Nem precisou chegar nele. Já vamos pegar aqui essa Bayonetta Blue Steel para sortear para vocês. Coisa linda. Lembrando, todo dia é um sorteio diário para quem usa o cupom sonho, né? Por isso que eu preciso ter sempre muita faca no inventário. No caso, hoje, a gente está sorteando uma Handwraps Cobalt Skulls, mais uma Bowie Tiger Tooth. Para quem depositou no dia 3 e quem depositar no dia 4. No caso, hoje eu estou fazendo a live, né? O dia do que eu estou fazendo a live. Vamos lá. Vamos manter o mesmo pensamento. E a gente vai atrás de mais uma skin de 350 dólares para vocês. Na casa dos 350, 380. Será que vem bonita essa nômade? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, caralho. É disso que eu estou falando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhul. Chama. Então, já pegamos a Bayonetta. Já pegamos a Nômade. Agora, a gente vai atrás de mais uma. Se a Nômade não vier muito bonita, a gente vai ficar solicitando ela até vir uma bonita. E não quero nem saber. Deixa eu ver o que dá para a gente pegar aqui de legal. Pô, esse esqueleto, um Stained, é da hora também, hein? Vou atrás dela. 1, 2, 3. 23 é agora o tiro. Tei. O 24 paga. O 24 paga. Chama. Mano, ganhamos aqui então. 367 mais 355 mais 389. Já chegou aqui a Bayonetta. Ela veio testada em campo. Ela vale a Bagatela. Deve estar na casa dos 1.800... 2... 2.138 reais. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Agora, a gente vai pegar qual? A Esqueleton ou a Nômade? Pegar a Esqueleton, ver se... Não, vamos pegar a Nômade primeiro, que a Nômade não tem erro. Aí, a gente pega a Nômade, inspeciona ela. Inspeciona... A Nômade, não. A gente vai pegar a Esqueleton primeiro e vamos aceitar. Depois, a gente vai pegar a Nômade e vai ver se ela tá bonita. Se ela tiver bonita, a gente pega. Se ela tiver feia, a gente recusa. Saulo, vou tentar sua estratégia agora. Não, você vai tentar a estratégia. Deixa eu tentar mais uma vez aqui pra ver se tá indo o good mesmo. 1, 2, 3... 23, 24. Tá. Saiu cara, essa Survival. Essa Survival sai o cara. Essa Survival sai o cara. Mas, tá bom. Considerando geral, tamo bastante no lucro. Invisible. Foda-se. Não veio nenhuma. 20. Tá. Mas não é isso que o Nômade tá querendo. 30. Tá. Mas não é isso que o Nômade tá querendo. 40. 50. 60. Vem, Gangneer. 70. Uh! Uh! Agora pagou tudo, porra. Sangramos. Sangramos. Antes. Agora não sangramos mais. Que agora pagou tudo e muito mais. Alp Medusa e M4A1S. Welcome to the jungle. Tá lá. Pagou com juros. Pagou com juros. Choramos antes. Agora nós dá risada. Esqueça tudo. Pagou com juros. Um clique. Veio uma Alp Medusa e uma M4A1S. Welcome to the jungle. Acabou. Aqui acabou. Aqui esquece. Deixa eu pegar essa survival aqui pra vocês. Chegou aqui a faquinha. Minimal era. Statistrack. Eu já vou aceitar. Não quero nem saber. R$2.147. Vamos ver como é que ela tá. Olha só. Tá linda, hein? Float 0.10. Tá lá. Tá lá. Vai pra sorteio diário também. Pra finalizar hoje, a Esqueleton não veio. Vamos pegar essa Nômade aqui. Depois, mais tarde, a gente pega esse Esqueleton. Eu peguei essa Dragon Lore aqui. Eu solicitei. Só que a Dragon Lore não tinha vindo legal. Ela veio veterana de guerra. Com três adesivos da Zero Zero Nation. Float meio badaras. Eu não gostei não. Eu tô esperando entrar alguma parada do mesmo preço que ela pra pegar. Tá ligado? Tentar pegar aqui uma... Foda que eu já tenho a Pandora. Eu já tenho a Vice. Eu já tenho a Crimson Kimono. Esse pack eu vou lançar uma The Prince, viu? Mas ainda não tô seguro que eu vou fazer isso, não. Uma The Prince é Stonks. É good. Então, vamos esperar chegar a Nômade. A gente já coloca pro bolso. Então, hoje, agora, nesse vídeo, a gente já pegou a Baioneta, a Survival. Vamos pegar essa Nômade. Daqui a pouco, eu já pego esse Esqueleton aqui também. Todas pra sortear pra vocês. Então, quatro facas pra sortear pra vocês só nesse vídeo. Além disso, eu peguei uma M4-1S Welcome to the Jungle e uma Alp Medusa. Alp Medusa é essa que a gente já tá sorteando uma no mês de setembro pra vocês, pra quem deposita usando com bons sonhos. Ah, não. 6K. É que, na real, que eu nem vou usar essa Vice, ônibus. Eu achei a Pandora muito mais louca que a Vice. Se eu não tivesse a Pandora, talvez eu usasse a Vice. Mas com a Pandora no inventário, eu não uso a Vice, não. Veio com nada de azul, hein? Zero blue. É, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar solicitando até vir uma dessa, ó. À toa. Imagina? Ah, esqueça tudo, hein? É, ficar solicitando até vir uma dessa. Já era. Então, guys, é isso. A gente vai devolver essa daqui. Vamos ficar recusando, devolvendo, recusando, devolvendo, naquele jeitão. Então, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Cupom SONHO no CSGONETE, 40% de bônus do depósito. É dó. E até a próxima.